TV Câmara Campinas O Wagner falou, você vai ter uma mudança extraordinária. Você vai sim sair daqui com uma nova aspiração, você vai sim sair daqui com novos objetivos, você vai sim sair daqui sabendo lidar com todos os problemas que tem na sua vida. Com todas as situações que às vezes ficam te chateando, você vai saber como lidar com elas. Porque você vai aprender um pouco mais sobre vários assuntos aqui hoje, um pouco mais sobre você mesmo hoje, um pouco mais sobre os seus talentos hoje, um pouco mais da sua vida hoje. Legal? Bacana. Até aqui está todo mundo comigo? Sim? Certo? Legal. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de expectativas. De expectativas para o futuro de vocês. Quem aqui tem expectativas para o futuro? Levanta a mão. Eu tenho várias. Inúmeras. Legal. Quem aqui pode citar para mim uma expectativa do futuro de vocês? Por favor, pode falar. Legal. Legal. Bacana. Então, temos um investidor aqui. Bacana. Legal. Quem mais? Quem mais tem uma expectativa que pode compartilhar comigo? Por favor. Um de cada vez. Para não fazer muito barulho. Por favor, vamos lá. Mais um. Uma pessoa que tem uma expectativa para a sua vida e que você possa me compartilhar aí. Alguém? Se formar na faculdade. Legal. Que faculdade? Direito. Legal. Temos um advogado. Bacana. Quem mais? Legal. Pode falar. Montar um projeto para? Legal. Então, fazer história e antropologia. Isso, né? E fazer um projeto para ir para o Xingu. Legal. Ótimo. Expectativas maravilhosas. É isso aí. Pode falar. Ser dono da própria loja de informática. Um empreendedor nato. Ótimo. Parabéns. Mais alguém? Mais alguém? Não? Pode falar. Atender acidentes. Legal. Então, temos um veterinário aí. Formado aí, querendo ou não, em urgências, né? Bacana. Vou pedir um favor para vocês. Uma salva de palmas para esse pessoal. Vai, por favor. Parabéns. Parabéns mesmo. Eu sei que todos aqui têm expectativas. Eu sei que todos aqui querem um futuro brilhante. Não só as pessoas que disseram. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. E quando vocês têm um lugar para ir, é muito mais fácil ir para esse lugar. Quando vocês sabem para onde vocês querem ir, é muito mais fácil tomar um caminho para ir. Experimenta ir para uma, sei lá, experimenta ir para uma festa de carro, sem GPS, e você não sabe onde é. Você não sabe chegar. Você vai demorar muito mais tempo, concorda? E às vezes você nem vai chegar, concorda? Principalmente, às vezes você nem vai chegar. Porque você não sabe onde é. E aí, às vezes, quando você chegar lá, a festa já acabou. E essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. O nosso objetivo é essa festa. E quando você tem um objetivo, você sabe onde é essa festa, é muito mais fácil você chegar nessa festa. É muito mais simples o caminho para essa festa. É muito mais tranquilo o seu caminho. Você sabe por onde você vai passar. Você sabe os obstáculos que você vai passar. Você sabe tudo que vai vir no seu caminho e todos os obstáculos que você vai ter que pular. Então, é muito mais fácil você chegar na festa, que é o seu objetivo maior, que é o objetivo que as pessoas citaram aqui ou não. E meus parabéns por isso. Hoje vocês têm a oportunidade de saber onde é essa festa. De saber onde está o objetivo de vocês. Legal? Eu quero fazer um exercício com vocês. Simples. Um exercício tranquilo. Podemos passar as folhas já? Já passa as folhas para eles, por favor? Vamos passar uma folha para vocês, em branco. Ou melhor, desculpa. Vamos passar uma folha para vocês com questionário. Eu quero que vocês usem a parte branca dessa folha. Por favor. Nós vamos fazer um exercíciozinho rápido para ajudar vocês. Vamos fazer um exercíciozinho rápido para ajudar vocês nesse objetivo, nessa expectativa de vida. A Dani pediu para eu enfatizar para vocês, tem duas listas passando. Tem uma lista que é para vocês colocarem o e-mail de vocês e outra que é para vocês assinarem. No final, eu vou falar para vocês o porquê dessa lista de e-mail e eu quero dar um presente para vocês aí no final. Então, por favor, completem essa lista. Por gentileza. Vão passando aí a folha, vão pegando as folhas e eu quero que vocês utilizem a parte branca dessa folha, a parte sem nada. Obrigada. 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 E aí Quem não tiver com folha, levanta a mão aí para facilitar. Quem não tiver com folha. Todo mundo com folha. Legal. Bacana. Então, vamos lá. Dadas as folhas aí, não esqueçam de ler o que a lista está pedindo, tá? Quando vocês forem assinar aí, para que vocês não percam aí esse conteúdo. Vamos lá, então. Todo mundo com folha? Quem está com folha, levanta a folha. Legal. Ótimo. Ótimo. Legal. Nessa folha, na parte em branco dela, eu vou fazer um exercíciozinho rápido com vocês. Um exercício que não vai demorar, questão de minutos. Eu vou dar dois minutinhos para vocês, sem pressão. Escrevam aí para mim, por favor, nessa folha em branco. Quais são as expectativas para você daqui cinco anos? Em cinco anos, como vai estar a expectativa que você tem na sua vida? Você levantou a mão, você falou que você tem um objetivo, você tem uma expectativa da sua vida em cinco anos. Profissional, profissional, isso. Como que vai estar a sua carreira em cinco anos? Isso mesmo, daqui cinco anos, como vai estar a sua carreira? Como você quer que ela esteja? Qual que é o seu sonho? Então, em cinco anos, coloca as expectativas que você acha que vai ter aí na sua carreira. Como que ela vai estar? Qual o jeito que você quer que ela esteja? Como você almeja que ela esteja? Que posição você vai estar na sua carreira? Sei lá, um cargo? Ou como nosso amigo ali, um empreendedor, teu próprio negócio? Você vai estar trabalhando naquilo que você gosta? Cinco anos, uma expectativa para cinco anos na sua carreira. Onde você vai estar daqui cinco anos? Dois minutinhos, vamos lá, coisa rápida. Daqui cinco anos, como vai estar a carreira de vocês? Onde vocês vão estar? Em que cargo vocês vão estar? Pô, quero estar na empresa X. Legal, vai estar na empresa X. Ótimo. Em cinco anos, como que vai estar? Paulo, vou estar na faculdade, mas vou estar fazendo um estágio. Paulo, vou estar terminando a faculdade, vou estar entrando na empresa dos meus sonhos. Como vai estar a sua carreira daqui cinco anos? Qual é o seu sonho para daqui cinco anos? Não fique com vergonha de colocar as coisas, essa folha de vocês, tá? Não fique com vergonha de colocar coisas boas para você mesmo. Humildade é você saber que você pode sempre melhorar. Daqui cinco anos, como que você vai estar? Como você vai ter melhorado daqui cinco anos? Sejam criativos, deixe rolar, deixe a sua imaginação fluir. Sejam específicos. Qual empresa eu vou estar? Em que cargo eu vou estar? Quanto eu vou estar ganhando? Como eu disse, sejam específicos. Pode, pode colocar tudo isso. Tudo que você quiser, tudo que vier na sua cabeça, coloca. Seja específico na sua carreira. A sua carreira só depende de você, então seja específico. Use esse exercício como se fosse um pedido. E se você pudesse fazer um pedido, você tem que ser bem específico nesse pedido. Porque se você não for específico nesse pedido, você pode pedir um carro. Mas esse carro pode não ser do modelo que você quer. Então sejam específicos na sua carreira. Você pode pedir uma carreira de sucesso. Mas o que é uma carreira de sucesso para você? Sejam específicos. Coloque as expectativas para daqui a cinco anos. Isso é muito importante a partir de agora. Legal. Todo mundo escreveu? Sim? Estão terminando? Legal, terminem aí. Sem pressão, vou dar mais 20 segundos. Sem pressão. E sem pressão mesmo porque eu tenho o relógio na minha frente. Legal, todo mundo? Todo mundo comigo? Vão terminando, então. E quem tiver que terminar. E agora eu vou explicar para vocês o porquê desse exercício. Por que eu passei esse exercício. E vocês vão entender um pouquinho como alcançar esse objetivo na carreira de vocês. Eu quero falar para vocês hoje como vocês saem daqui hoje e começam a alcançar isso aí que vocês escreveram. Eu quero ensinar para vocês hoje isso aqui. Quem quer aprender isso? Quem gostaria de chegar nesse objetivo aí? Que sai em menos de cinco anos. Então, sabendo disso, sabendo disso, sabendo do objetivo que vocês colocaram, da expectativa que vocês geraram para a vida de vocês, para os sonhos que vocês colocaram aí, eu vou falar para vocês que é muito fácil vocês chegarem lá. É muito fácil. Mas vocês precisam agir. E agir em um ponto. Principal. Que é onde existem dois caminhos na nossa vida. Existe o caminho da mediocridade e o caminho da excelência. Na nossa vida, todas as nossas decisões levam para esses dois caminhos. E a decisão de vocês chegarem nesse objetivo, chegarem na vida de vocês, perfeita, como vocês escreveram aí, parte desse princípio também. Entendam uma coisa. Mediocridade é uma palavra feia, não é? Se eu chamar alguém de medíocre aqui, provavelmente eu saio daqui e perco uns dois dentes lá fora. Porque é quase um xingamento, né? Então, mediocridade. Mediocridade é uma palavra horrível. Porém, ela vem de média. E média... Agora a pergunta é meio chata, né? Quantas vezes você já não ficou na média na sua vida? Quantas vezes você não podia dar mais um passo e... Não, já fiz o suficiente. Quantas vezes você podia fazer algo a mais para você e você falou... Não, está bom. Ah, está ruim, mas está bom. Na escola, quantas vezes você não tirou a média na faculdade? Ah, vou tirar a média porque a média vai passar. Passou, está bom. Porém, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Eu gosto de começar pelas ruins, porque depois fica melhor. Uma péssima notícia para vocês. Que média... Vem de mediocridade. E quando você fica na média, você automaticamente está se chamando de... Medíocre. Comece a pensar nisso na sua vida. Você quer se chamar de medíocre até quando? Na sua vida. Essa é a grande sacada da vida da gente. Paulo, mas como eu sigo o caminho da excelência? Como eu vou ser melhor e melhor e melhor e melhor e melhor toda hora? É simples. Agora vem a notícia boa. É muito fácil. É muito simples. E você pode começar a fazer isso hoje, agora, nesse exato momento. Porque na nossa vida, nós temos a mania e a cultura de pensar que pequenas coisas não são importantes. Mas são as pequenas coisas, como eu disse no início, que são as mais importantes. Entendam que... Vou perguntar agora uma coisa simples para vocês de matemática. 1% é pouco, não é? É bem pouco, não é? 1%, sei lá. É quase nada. É quase zero. Legal? Agora, se eu melhorar do que eu fui ontem, hoje, 1%. Se eu for hoje, 1% melhor do que eu fui ontem. Sei lá. Se resume em uma ação, um jeito de falar com alguém, um serviço que eu precisava fazer e eu posso fazer um pouco a mais. Algo que eu tinha que fazer e eu, às vezes, deixei para depois, porque eu estava, sei lá, não era a minha prioridade naquele momento. Uma ação, uma atitude, tomar uma atitude diferente e melhor na sua vida hoje vai te condicionar a excelência. Porque 1% parece que não é muito. E você vai falar como que uma ação vai me fazer ser melhor. Mas aí a gente para para pensar. No final do ano, se você for 1% melhor a cada dia, quantos porcento você foi melhor? Em um ano. 365 dias. 365%. 365% é mais que 1%, não é? É muito mais que 1%, não é? E eu duvido, eu, Paulo, duvido que, se você for 365% melhor, você não alcança o seu objetivo. Eu ponho minha mão no fogo. Se você for 365% melhor do que você é hoje, no final do ano, eu ponho minha mão no fogo que você não alcançou o seu objetivo. Que está até antes desses cinco anos. Então, comecem a perceber que as pequenas coisas na nossa vida, elas são as mais importantes. Percebam que 1% da sua carreira pode se resumir na sua carreira inteira. E muito mais além. Ficou claro tudo isso para vocês? Foi legal? Todo mundo entendeu isso? Quem é que vai ser 1% melhor hoje? Eu sou todos os dias. Quem é que gostaria de ser 1% melhor hoje? Quem pode ser 1% melhor hoje? Se você for 1% melhor, eu tenho certeza de que você vai alcançar tudo o que você escreveu aí. Legal? O Wagner vai passar uma ferramenta para vocês chamada DISC. Então, para adiantar um pouquinho, eu quero que vocês virem a folha. E agora, vocês vão preencher um formulário. Legal? Esse formulário, vocês vão preencher uma pergunta. Ele tem 25 questões. Em cada questão, você vai assinalar aquilo que mais te define. Legal? Só para te adiantar. Bacana? Eu vou passar a palavra para o Wagner. Obrigado até agora e vamos lá. 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Vai? Já me... Já mandou eu continuar. Então, 10 minutinhos para você aí, vai? Façam aí. O que mais te define? O que mais te define? Aquilo que mais chega perto de você. Em cada questão, assinala uma só. O que mais te define? Qual das alternativas? A, B, C e D? O que mais te define? Assinala uma. É uma provinha de múltipla escolha. É, é o que mais te define. A pergunta aí é o que mais te define. A pergunta é uma só. Para todas as alternativas, o que mais te define? E assinala uma só. Uma só em cada questão. Lembrando que esse teste, ele é individual. Ele vai falar a respeito da sua capacidade de personalidade. Então, não adianta você perguntar para o seu amigo aí do lado. O que você acha de mim? Não é ele que tem que responder. É você. Então, ele é um teste individual. Dentre as quatro opções, como o Paulo comentou, escolha uma. Que mais te define. Wagner, eu não sou assim. Mas escolha que está mais próximo de você. Das quatro, existe uma. Só você assinalar, por favor. O que mais te define? Se alguém tiver alguma dúvida referente a alguma palavra, por favor, pode se manifestar. Quem falou? Desculpa. Qual é a palavra? É uma pessoa que pensa bastante antes de agir. Ela pondera muito. Ela medita muito. Expansiva. É uma pessoa bem alegre. Que tem uma expansividade grande. Que fala com todo mundo. Uma pessoa estável, ela tem uma linha de raciocínio e ela segue daquela forma. Ela não muda. Ela fica sempre na mesma linha. Executor que só faz. Uma pessoa sem cerimônia, ela é uma pessoa muito sincera. Não tem muito mimimi para ela. Ela vai lá e faz. A pessoa dada é uma pessoa realmente alegre. Fala com todo mundo. Brinca com todo mundo. Uma pessoa persuasiva, que ela tem um lado da comunicação mais aguçada. Ela consegue persuadir pessoas para fazer o que ela gostaria que fizesse. Uma pessoa sistemática, uma pessoa mais desconfiada. Uma pessoa mais pé no chão. Uma pessoa que só manda. Não muda de opinião. A harmonizadora é uma pessoa que promove a harmonia, passividade, tranquilidade, paz. Aquela pessoa que veste, por exemplo, uma camisa laranja e uma calça verde. Uma pessoa aberta. Ela é bem comunicativa. Que só julga as pessoas. Só critica. Só pergunta. A pergunta dele foi o que é inquisitivo. Uma pessoa que se questiona muito. Que faz muitas perguntas. Egocêntrico que só pensa nele. Intransigente. Ela é intolerante à mudança. Ela não muda. Só fala. Meticuloso é uma pessoa assim. É vírgula embaixo de vírgula. Ele acentua todos os pingos nos is. Ele corta todos os t's. Uma pessoa alegre, não é? Como é que é? Dependente. Sempre precisa de alguém para fazer alguma coisa. que pensa bastante. É uma pessoa que não sai da linha de raciocínio. Ela é uma pessoa rigorosa. Se é para ir de colete, eu vou de colete. Se é para ir de uniforme, eu vou de uniforme. Vamos lá? Mais quatro minutos aí para nós. Uma pessoa julgadora é aquela que só critica. Tem que ser as coisas do jeito dela. Que só pensa. Que pensa bastante. Uma pessoa reluzente é uma pessoa realmente que é cheia de luz. Que ela transmite muita harmonia. Duvidoso. Ponderado é uma pessoa que pensa bastante. Inquisitivo é uma pessoa que faz muitas perguntas. Uma pessoa regulada é uma pessoa realmente que... Olha, eu não vou fazer isso porque não é certo fazer. Então, eu vou voltar para o caminho certo. Intransigente é uma pessoa que não muda. É uma pessoa que busca o sucesso. É uma pessoa que realmente faz metas altas, como o Paulo comentou. Que busca a excelência. Uma pessoa cética é uma pessoa que duvida. Por exemplo, você fala... Ah, será que tudo isso que o Paulo falou é realidade? Ah, não sei não, hein? Isso é ser cético. Dada é uma pessoa realmente que... É dada. Ela é bem alegre. É bem expansível. Fala com todo mundo. Não tem vergonha de se comunicar. Egocente que só pensa nele. Expansível é uma pessoa realmente bem aberta. Bem alegre. Reservado você é muito na sua. Duvidoso. Ah, uma pessoa jovial. Uma pessoa que tem um espírito jovem. Sempre alegre. Sempre brincalhão. Vamos lá. Mais dois minutos. Vamos encerrando aí. Feito isto, você terminando o seu teste, lá no... Vamos dar um foco aqui em mim, só para eu te explicar. Lá no final da sua folha tem um quadradinho que tem letras A, B, C, D. Então, dessas 25 perguntas, você vai colocar quantas A você assinalou, quantas B, quantas C e quantas D. Por favor. Vamos lá, mais um minutinho. Não muda. Coloque aí quantas A, quantas Bs, quantas Cs, quantas Ds você assinalou. Sete com uma pessoa que duvida muito, que não acredita muito. Vamos lá, pessoal. Todo mundo fez? Só contar aí quantas letrinhas você assinalou, por favor. Uma pessoa que fala com todo mundo. É uma pessoa que tem um espírito jovem, alegre. Vamos lá, pessoal. Vamos terminando aí, senão não dá tempo hoje. Vamos lá. Vamos dar uma agilizada. Sete com uma pessoa que duvida. 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 Obrigado. Obrigado. Encerraram o teste? Vamos lá, pessoal. Só contar rapidinho, porque nós temos um horário. Só você assinar lá quantas letrinhas A, B, C e D você fez aí no teste. Pronto? Maravilha. Então, é só você colocar aí o que você assinalou para ficar bem legal. E aí eu vou passar já o resultado para você do que você realmente precisa. E aí que eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Podemos dar continuidade? Vamos lá, então. Por favor, agiliza aí. Vamos lá, rapidão. E aí E aí Perfeito. Perfeito. Vamos, então. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá? Realmente, o que o Paulo comentou aqui com você, eu reforço de forma altamente positiva que tudo que ele comentou aqui faz sentido na sua vida, se você se permitir. James Allen, em seu livro Como o Homem Pensa, ele disse que nós somos os jardineiros de nossa mente. Então, você cultiva o que você quiser e você vai colher aquilo que você plantou. Entretanto, o que nós vamos passar para você aqui agora é o que você talvez não tenha visto na sua vida ainda. Então, você bate no ombro do seu colega aí do lado e fala, a partir de agora as mudanças vão acontecer. Fala para ele aí. E elas vão acontecer. Isso. Com certeza. É isso daí. A partir de agora, eu vou apresentar algo para você que vai mudar a sua vida. A partir de agora, eu vou apresentar para você algo que vai mudar o seu conceito sobre como ver as pessoas. sobre como fazer com que as pessoas pensem da maneira delas. Então, a partir de agora, um dos segredos para você obter sucesso na sua vida é você saber se relacionar. Não somente no seu ambiente de trabalho, mas no seu ambiente familiar, com o seu par. Então, a partir de agora, este momento que eu vou trazer para você vai te mostrar, vai te dar uma visão mais ampla sobre o que é sucesso na sua vida, que é o relacionamento com as pessoas. Tudo que o Paulo comentou aqui para você, que nós estamos falando, está fazendo sentido para você? Sim ou sim? Sim. Maravilha. Então, este teste que nós passamos para você, que é chamado de DISC, ele é um assessment, ou seja, ele é uma avaliação ou uma análise. E essa análise vai mostrar para você qual é a sua preferência cerebral. não é o que você praticamente é, mas é a sua preferência cerebral. Ele foi desenvolvido por volta de 1920, e esse teste é utilizado também hoje nas empresas que trabalham com recrutamento e seleção. Porque hoje, quando você vai trabalhar dentro de uma organização, eles estão observando muito as competências que você tem, as habilidades que você tem. porque hoje as empresas precisam de resultados. E você precisa dar resultado nas organizações. Fala para o seu colega do lado, você precisa dar resultado. Fala para ele. Isso. É isso que você precisa ter, resultado. E é isso que a metodologia do coaching traz para as pessoas. O coaching, ele é um poderoso processo de aprendizado. É uma metodologia que utiliza técnicas, ferramentas, que faz você sair de um determinado ponto e é chegar em um outro ponto. O coaching, ele faz você ter mais percepção, você vai adquirir mais segurança, mais autoconfiança, você vai melhorar a sua autoestima. Você vai reconhecer seus pontos fortes. E o coaching trabalha resultados positivos, através de metas e objetivos assimilados. Então, o profissional coach, tem que fazer esse barulhinho, coach, ele é o profissional. Então, quem que é o profissional? Isso. Quando você fala assim, eu estou fazendo coaching, com A-N-G no final, é o processo. Então, quem é o profissional? E qual é o processo? Isso. Exatamente. E o cliente do coach é chamado de coach. É igual tchutchuca. Quem que é o cliente do coach? Isso, é o coach. É isso que é denominado dentro da área de coaching. Assim sendo, eu vou passar para você, então, quais são os resultados que você teve aí. Então, dentre esses quatro, essas quatro letrinhas para você, é denominado aqui. Então, eu vou aplicar o resultado para você. Quem são as pessoas que deu mais letra A? Levanta a mão. Letra A. Quem deu mais letra B? Quem deu mais letra C? E a letra D? Ok. Então, nós vamos passar para você. As pessoas que deram mais letra D de dado, tem o perfil da dominância. Dentro desse teste, você é considerado como o tubarão. Ele é representado como um tubarão. As pessoas que deram mais letra B de bola é o pessoal da influência, é o pessoal da comunicação. Dentro desse teste, o animal que representa é a águia. As pessoas que deram mais letra A, que é o perfil da estabilidade, é representado pelo animal golfinho. E as pessoas que deram letra C, que é o perfil da assertividade, é representado pelo animal lobo. Vocês querem saber o resultado, o que faz cada um desses animais? Não, vocês não querem, não. Ah, agora eu vou falar para vocês. Vamos lá. Quem letra D é a letra D. Agora tem que ser bem objetivo para você entender. Eu só te peço um favor. A partir desse momento, acabaram os seus julgamentos sobre as outras pessoas. Não dá para julgar as pessoas. Agora você vai entender o porquê que seu amigo age assim, seu pai age assim, seu namorado ou namorada age assim, seu esposo ou esposa age dessa forma. Porque eles têm uma preferência cerebral. Então, a partir de agora, acabaram-se os julgamentos sobre outras pessoas. Fala para o seu colega do lado. Acabaram os julgamentos de outras pessoas. Fala para ele, fala para ele. Isso. Acabaram. Agora acabaram os seus julgamentos. Vamos lá. Vai acontecer aqui, vai acontecer que você vai se deparar com alguma situação. Você vai falar, ah, esse é fulano. Igualzinho ciclano. Esse eu conheço. Então, você vai entender a respeito. Vamos lá. Vamos começar. As pessoas que têm o perfil dominante. Como essas pessoas geralmente falam? Quem tem o perfil da dominância, geralmente falam, o que é para fazer? Eles não querem saber de que forma. Eles vão fazer. Essas pessoas são tratadas como os executores. Você pode dar qualquer tarefa para ela. Ela vai te trazer resultado. São as pessoas que falam assim, elas mandam, ao invés de pedir. Por exemplo, essas pessoas falam, me traz um copo d'água lá. Por favor. Geralmente. Elas falam mais do que elas escutam e elas vão muito diretas ao ponto. Você tem para fazer isso? Vamos fazer. O pessoal que deu a letra D, está se identificando aqui? Aí, essas pessoas, elas falam depressa. Elas têm um tom de autoritarismo, de controle na situação. Essas pessoas, elas usam acrônimos nas frases delas. Por exemplo, quando você manda um textão no WhatsApp, ela responde, ok. Ou então, ela só faz isso aqui, para você. Essas pessoas têm a função de executar. É isso que elas têm. Então, no seu trabalho, você vai encontrar pessoas assim, que fazem as coisas acontecerem. Essas pessoas, realmente, elas têm foco em tarefas e resultados. Eles querem o resultado. Não importa se o pato é macho, ele quer o ovo. Não importa. E eles vão conseguir, porque eles vão fazer de qualquer forma. Essas pessoas, eles são muito diretos, enérgicos, fortes. Tem que fazer. Vamos fazer. Tem meta para fazer? Vamos espancar a meta. Não vamos nem bater. Vamos espancar a meta. Vamos conseguir. Vamos realizar. São pessoas, realmente, que têm um nível de comprometimento muito grande. Eles gostam muito de olhar dentro dos seus olhos. E eles são muito conscientes de prazo de entrega. Se tem que ter uma palestra dia 20 de março, a palestra será 20 de março. É isso que elas vão fazer. Pode ser que você ache que a sua mãe é assim. ou o seu pai. Ou alguém que você se relaciona. Percebe por que, agora, as pessoas agem dessa maneira? Não é que essas pessoas são grossas, ignorantes, bravas. É porque elas têm um senso de urgência. Elas querem fazer e elas vão fazer. Pode ser que você encontre uma pessoa dessa lá no seu trabalho. Então, é uma pessoa, realmente, olha lá, que ela tem esse senso de fazer tudo. E ela vai conseguir fazer. Porque ela é competente. Como lidar com esse tipo de pessoa? As pessoas que têm o perfil de tubarão, elas realmente gostam das coisas muito rápidas. Então, não conte histórias para elas. Vá direto ao ponto. Sabe quando você fala assim, como foi o seu dia no trabalho? O que ele vai responder? Bom. Aí, se simplesmente você fala, e ela vai, por educação, ela vai perguntar assim, e como foi o seu? Aí você fala, então, cheguei lá. Ela está assim, já. Vá direto ao ponto com essas pessoas. Diga a elas, eu preciso disso para ter isso de resultado. elas vão fazer. Dê uma meta para elas, elas vão trazer. Lembre-se, eles têm o perfil de executar. Agora, como lidar com essas pessoas? Simples e objetivo, direto, não conte histórias, vá direto ao ponto. Para as pessoas que têm esse perfil, que têm esse tipo de atitude, lembre-se que nem todas as pessoas vão fazer as atividades da mesma maneira que você acha que elas vão fazer. isso é o lidar com pessoas, isso é uma ferramenta de gestão de pessoas. Para os tubarões, ninguém tem a mesma energia que você fazer as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer, como você quer. Entenda isso. Ficou clara essa definição aqui? Tranquilo? Fez sentido para você? Sim ou sim? Vamos para... Ah, antes disso, se for para o tubarão ligar os pontos de A a E, como é que ele liga? Hã? Quem falou? Ah, sim, isso com certeza. Eu não tenho dúvidas. como que o tubarão ligaria os pontos de A a E? De A a E, exatamente. Parabéns. Porque ele vai dar toda a volta se você pediu para ligar daqui e aqui. Ele pensa assim. Fez sentido? Vamos para o próximo. As pessoas que deram a maioria letra B, que é o perfil da influência. Essas pessoas são as comunicadoras. Essas são as pessoas que falam muito. Somos nós que falamos bastante. O que essas pessoas falam? Lembra que o tubarão, o negócio dele é executar, é fazer. A águia, geralmente, elas perguntam assim, o tubarão, tem uma meta para fazer, o tubarão fala, o que é para fazer? E já sai fazendo. A águia pergunta, quem vai conosco? Porque eles gostam de pessoas, eles gostam de voar, de bater papo, de dar risada, de fazer amizade. Essas pessoas, geralmente, elas têm a seguinte conclusão. Ah, vamos conversar um pouco, depois a gente faz. Essas pessoas falam muito, eles fazem rodeio e falam, falam de história. Geralmente, eles fazem assim, nem te conto o que aconteceu. Aí, você fala assim, aí, a águia é perto de um tubarão, né? Tem uma história para te contar, e fala, não precisa não. Eu já sei. As águias, elas dizem, ao invés de pedir, o tubarão fala, traz um copo d'água lá, a águia fala, está abafado aqui. Seria bom tomar um copo d'água. Também, eles falam mais rápido, eles se expressam muito, eles têm muitos sentimentos. Também, eles compartilham muitas emoções pessoais. Geralmente, uma águia fala, eu preciso falar com você. Deu errado. E eles exageram muito. Lá fora, por exemplo, está apenas chuviscando. Ah, você não viu a pancada de chuva que está lá fora. O que eles fazem? As águias são muito animadas, elas são muito enérgicas, elas conseguem recolher todo mundo, trazer todo mundo, bater papo com todo mundo. Eles são espontâneos, eles dão muita risada. E eles sempre se vestem com o estilinho aí, pode ver. Porque as águias gostam de ser notadas. Também, eles são muito calorosos, e eles se distraem com muita facilidade. Estou aqui falando com você. Passou um avião, a águia. Ah, voltou. Então, essas pessoas, as águias, são as pessoas que têm a comunicação fácil. São aquelas pessoas na sua empresa que têm facilidade de se comunicar com o cliente. São aquelas pessoas que geralmente vão dar um treinamento na sua empresa que têm facilidade de ensinar. Então, eles influenciam as pessoas. Dá uma tarefa simples para uma águia, fala assim para ela, olha, eu preciso que você organize uma festa. Acabou. Ela vai organizar. Para as pessoas que têm esse pensamento, esse perfil comportamental, as águias precisam de foco. Eles se distraem com muita facilidade. eles se perdem muito rápido. E eles querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Dá errado. Por experiência própria. Então, aquilo que o Paulo comentou sobre foco, é isso. As águias têm que aprender uma frase de Steve Jobs chamado foco é saber dizer não. Então, você foca em algo e vai até o final. E é isso que você tem que aprender a falar com as águias que estão lá no seu serviço, no seu trabalho. Elas precisam de foco, elas precisam ser direcionadas. Elas são pessoas extremamente especiais e elas têm realmente uma comunicação mais tranquila, mais rápida, mas elas precisam manter um direcionamento, elas precisam de orientação para saber onde elas devem ir. Então, a águia é o pessoal da influência mesmo. se você precisa abrir portas numa empresa, fazer reuniões, marcar com alguém, pede para uma águia fazer. Ela vai fazer. Porque ela tem esse tino comercial. Ela consegue abrir portas. se for para a águia ligar os pontos de A a E, como é que ela faz? Dá uma volta? Ela vai fazer isso aqui. Porque o negócio da águia é falar com todo mundo. Ela está aqui falando com você. Aí passou alguém, ô fulano, porque ela volta aqui, e aí? Ela vai falar. E não contente, ela faz isso ainda. Fez sentido isso aqui para você? Essas são as pessoas dadas. Extrovertidas, alegres. As pessoas que deram letra A. Tem o perfil do golfinho. Vou explicar para você. Pessoal, está fazendo sentido para você? Sim ou sim? Como geralmente os golfinhos falam? Pouco. Os golfinhos são muito reservados. Eles são pessoas tímidas, tranquilas, geralmente, não que é uma regra. Os golfinhos, eles pedem, ao invés de dizer, eles escutam muito. Eles sempre estão escutando. Eles falam de forma mais lenta, mais constante. Eles falam de uma forma bem articulada, para que você, então, possa compreender a mensagem que eu quero te passar. Também, eles são reservados quanto às opiniões deles. Geralmente, quando vai em uma reunião, o golfinho é aquela pessoa que não levanta a mão para dar opinião. sabe quando você está em uma sala de aula e o professor pergunta, alguém tem alguma dúvida? Ele fica torcendo para alguém, levanta a mão, levanta a mão. Porque ele é tímido, ele é reservado. Também, ele tem um tom de gentileza na voz, por favor, você poderia pegar um copo d'água para mim? Os golfinhos são mais educados, eles são mais harmoniosos, eles promovem a harmonia dentro do ambiente onde eles estão, eles promovem um carinho, uma atenção. Esse tipo de perfil comportamental é aquele que vai receber o seu cliente. É aquele que vai falar assim, por favor, sente, você quer tomar um café? É ele. Geralmente, o tubarão fala, senta aí, daqui a pouco eu vou te atender aí. A águia fala, já volto, vou falar com alguém, estou aqui. E o golfinho fica aqui, você quer um bombom? Você quer uma... O que geralmente os golfinhos fazem? Eles têm muitas fotos de pessoas que eles no celular dele, pode ver, tem muita. Foto, vídeo. A estação de trabalho de um golfinho é tudo organizadinho, tem balinha, docinho, aguinha lá para você. Também, eles caminham de forma mais lenta, eles são pacientes, tolerantes, eles são orientados, geralmente, eles têm muita dedicação em prestar serviços voluntários, porque o golfinho pensa muito nos outros, não nele próprio. e, às vezes, às vezes, o golfinho, ele abre mão da opinião dele do que ele quer fazer para ver você feliz. Isso ele vai fazer. Porque o golfinho não gosta de conflito, de confusão, de distorção, de comunicação. se é para você ficar bem, então, eu vou fazer qualquer coisa para você ficar bem. Porque ele gosta do ambiente realmente harmonizado. É isso que eles gostam. Eles se encabulam quando eles são reconhecidos. Então, quando você chama uma pessoa que é um golfinho aqui na frente, nossa, ele fica vermelho. Eles são tímidos. E, também, essas pessoas, eles se vestem mais casualmente. Eles se vestem de acordo com a ocasião. E eles sempre vão questionar as pessoas. Viu? Você vai na palestra do CIE? Eu vou. Ah, então, eu também vou. Com que roupa você vai? Ah, tal roupa. Essa ficou boa? Não, ele tira a roupa inteira e coloca a outra. Essas pessoas, eles não estão na sua empresa, ele vai te ajudar realmente a trabalhar com seus clientes. A aconchegar os seus clientes, recepcionar seus clientes. Ele é aquela pessoa do turma do deixa disso. Está tendo uma discussão, ele fala, ô, gente, vamos parar com isso, por favor, somos amigos aqui. É a turma que vai apaziguar. Está fazendo sentido para você isso daqui? Então, é por isso que nós temos que aprender a entender o lado de outras pessoas. Isso chama-se empatia. Colocar-se no lugar das pessoas. É por esse motivo que não dá para você julgar mais as pessoas, porque elas agem de acordo com a preferência cerebral delas. Se for, o golfinho gosta muito disso, de união. Sabe quando você fala assim, vamos almoçar? Ah, podemos ir para todo mundo junto? Ah, eu queria sair hoje. Ah, não, vamos ficar em casa, pegar um filminho, uma pipoquinha, vamos ficar em casa. se for para o golfinho ligar os pontos de A a E, como é que ele liga? Como é que ele vai ligar? Assim, porque ele gosta de harmonia. é o pessoal que não gosta de confusão, a pessoa tranquila. Só uma observação. Só uma observação. Cuidado ao colocar um golfinho com um tubarão para trabalhar junto. Porque o golfinho está lá. Não, vamos com calma, o tubarão, calma o quê? É isso que é lidar com pessoas, é respeitar o ambiente do outro. E o pessoal que deu a letra C são os lobos. Essas pessoas geralmente perguntam por que isso está sendo feito assim? Essas pessoas, eles pedem ao invés de dizer, eles escutam muito, e esses sim são altamente reservados na deles. Ninguém invade o espaço de um lobo. Porque ele fica ali. Os lobos, eles são geralmente pessoas mais sérias. Geralmente. Eles são mais sérios, eles são mais objetivos. Se tem o que fazer, eles vão fazer. É o pessoal do planejamento. ponto. Os lobos, eles não têm muitas reações. Está todo mundo rindo, ele está assim. Eles são muito observadores, eles falam pausadamente, e eles vão direto ao ponto que eles querem fazer. E também, eles gostam de discursos detalhados e precisos. Então, nós temos algo a ser feito. O lobos vai falar, por que tem que ser feito assim? Eu não entendi. É o pessoal da matemática. É o pessoal de TI, são os engenheiros. É o pessoal que não tem tempo para errar. Eles têm um nível de assertividade muito grande, porque eles não querem errar. eles têm focos em tarefas e processos, eles são pessoas organizadas, pontuais, meticulosos. São pessoas realmente precisas, exatas. Eles não gostam de rodeio. Eles querem saber de exatidão. São pessoas que têm consciência de prazo e tempo. Eles são difíceis de serem lidos, porque eles não têm muitas expressões diferentes da águia que falam, nossa, cênio, não acredito. O lobo fica assim, vamos supor que você está vindo para o seu trabalho, ocorreu um acidente no caminho. O tubarão vai passar perto do acidente e fala assim, alguém vai ligar, vamos embora, vamos ligar, vamos embora, o Samu vem aí. A águia, ela vai falar assim, quem foi? Gente, alguém conhecia? O golfinho vai falar assim, coitado, vamos ajudar ele. E o lobo vai passar, vai olhar, vai de escapo 190 e vai falar assim, tem um acidente aqui. Não vai embora. Porque o negócio deles é assertividade. Fez sentido isso aqui para você? portanto, ele gosta de planejamento. Se você tem algo que precisa ser executado, deixe ele planejar primeiro. Como lidar com essas pessoas? Eles gostam de exatidão, eles gostam de fazer as coisas certas. É o pessoal ético, honesto, que não desvia. Para as pessoas que têm essa preferência cerebral, geralmente eles querem fazer as coisas da maneira deles, porque eles julgam ser certos. Nem todo mundo é perfeito. As pessoas não vão conseguir fazer da maneira certa. Peça a opinião dos outros. Você precisa aprender a ouvir os outros, a escutar os outros. Para fechar aqui, se for para ligar dos pontos A a E, como é que ele liga? De A a E. Foi isso que você pediu, é isso que eu vou fazer. Cada um de nós tem um pouquinho deste perfil. De cada um deles. Cada um de nós tem um pouquinho dessas preferências cerebrais. Então, é interessante você entender que aquele que deu o número menor que você tem é o que você precisa mais dar uma alavancada. Então, aquele número, o maior é a sua preferência agora. E o menor é aquele que você precisa melhorar esse ponto. Cada um de nós tem um pouquinho desses pontos aí e que se sobressai. É por isso, então, que você aprendeu hoje como lidar com pessoas. Por que que as pessoas agem de tal forma? Porque elas têm uma preferência cerebral diferente das suas. Jacó Petri, ele disse o seguinte, as pessoas agem. Jacó Petri, em seu livro Poder e Manipulação, ele disse que, isso aqui é importante para você, ele disse que as pessoas agem e reagem de acordo com aquilo que elas acreditam ser importantes para elas, de valor para elas, não para necessariamente atacar os seus valores. Então, às vezes você fica se perguntando, por que fulano agiu assim? Por que você fez isso? E você fica questionando. É porque elas agem e reagem de acordo com o que elas acreditam ser verdade. É de valor aquilo para elas. Por isso que não dá para julgar as pessoas, cada um tem uma forma de ser. Agora cabe você aprender a lidar com pessoas. Fez sentido isso aqui para você, esse teste? É por isso que as organizações utilizam esse teste, esse assessment, para que você possa, então, ter essa oportunidade. Então, aqui, onde são aplicados, recrutamento e seleção, equipes de alta performance, se você quer descobrir uma equipe, queira alavancar, se realmente você quer desenvolver a liderança das pessoas, identificar um perfil de um cliente, melhorar o seu relacionamento, tenho certeza que você vai sair daqui hoje, sabendo por que seu pai age assim, por que sua mãe age daquela forma, por que seu professor faz isso, por que mudanças vão acontecer. Também, motivação dos seus funcionários e a descoberta do seu talento. Então, agora cabe você identificar qual é a sua preferência cerebral e trabalhar com aquilo que você é bom. Aquilo, realmente, qual é a sua preferência cerebral. Agora é a hora de você aplicar isso na sua vida, porque isso só vai ter sentido se você colocar em prática. Prática traz a perfeição. Fala para o seu colega do lado, prática traz a perfeição. Fala para ele. Sempre vai trazer. Então, agora você entende por que as pessoas agem dessa forma. Está bom? Então, antes de passar o tempo aqui para o Paulo, pode... Então, a grande... que nós queremos fazer uma meta que você deve traçar e agora que você vai escrever na sua folha atrás. Vira lá, por favor. São duas perguntas que nós vamos fazer para você. Duas perguntas. O que você deve parar de fazer que está atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Escreve aí. O que você deve parar de fazer que está atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Escrevam aí, por favor. Alô? Ok. Talvez você precisa parar de dormir. Talvez você precisa parar de olhar o timeline do Facebook e do Instagram. Talvez você precisa parar de criticar mais as pessoas. não precisava se identificar, não. Agora, a segunda pergunta é o que você precisa começar a fazer para ser uma pessoa de alta performance e sucesso na sua vida? O que você precisa começar a fazer talvez você precisa tirar notas mais altas, sair da média? O que você precisa começar a fazer? Talvez eu precise começar a escutar mais as pessoas. Talvez eu precise começar a entender mais o lado humano das pessoas. O que você precisa começar passar a fazer? O que você Fez sentido isso daqui? Tudo que Paulo e eu passamos para você hoje? Você vai colocar isso em prática na sua vida? Nós prometemos a você. Se você colocar isso em prática na sua vida, sua vida pessoal e profissional vai mudar seus relacionamentos. Esse tipo de teste, pessoal, ele salva casamentos, relacionamentos. Porque agora você entende como a pessoa age. quero expressar aqui para você a minha eterna gratidão pela sua receptividade, por você realmente ter ficado atento e, principalmente, por você ter se permitido ser uma pessoa diferente. Eu gosto muito de uma frase de Donald Trump, que ele disse, nada na vida é fácil, mas quem quer ficar com nada? Eu acredito que ninguém. É isso que nós devemos ter em nossa mente, que o sucesso não é uma questão de conquista, é uma questão de escolha. Então, se você escolhe ser uma pessoa de sucesso, levante a sua mão e diga eu. Poucas pessoas aqui querem ter sucesso, eu vi. Novamente, quem quer ter sucesso na vida, levanta a mão e diga eu. Vocês terão, com certeza. Muito obrigado. pessoal, só mais um minuto só. Eu lembro que eu tinha falado que eu ia passar um presente para vocês, e eu vou cumprir com isso. Eu quero que vocês só façam o seguinte, é um pedido, certo? eu quero que vocês me mandem um e-mail hoje, porque hoje e apenas hoje eu vou pegar esses e-mails que vocês me mandarem e eu vou mandar para vocês um e-book, um e-book que eu escrevi a respeito de como você ter uma carreira de sucesso e trabalhar com aquilo que você ama. Então, me mandem esse e-mail, a partir desse e-mail que vocês me mandarem, eu vou replicar o meu e-book para vocês, para que vocês possam ter esse... Isso, pode ser, porque aí eu pego a lista e vejo quem já me mandou e-mail, não tem problema. É mais fácil se vocês me mandarem, porque aí eu não perco ninguém. Isso, pode me mandar o e-mail. Meu e-mail está ali em cima, é paulonunes arroba educandotalentos.com Oi? O e-mail está ali em cima, o endereço de e-mail está ali em cima. Então, manda com o assunto ali, palestra CEE, para eu poder identificar. Está bom? Obrigado, viu, gente? Uma salva de palmas para eles. Agradeço eternamente. Obrigado, viu? Nós queremos agradecer a presença de todos e eu vou pedir que o Reginaldo, que é o nosso diretor lá na Elecampo entregue uma carta de agradecimento do presidente da casa aos palestrantes. Aplausos. 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 Obrigado. TV Câmara Campinas